Fala aí pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, já peço a vocês ir no botão vermelho, inscrever-se aí, certo? E deixar aquele mega like. Bom pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica aí, é bem simples aí, né? Creio que algumas pessoas já conheço esse método e outras não, certo? Que é como ficar invisível aí no Messenger do Facebook aí, certo? É muito chato quando você vai ver algum post aí no Facebook, você tá online e a pessoa te chama, mas você não tá afim de falar com ninguém, correto? E você aparece o status que tá online aí no Messenger aí do Facebook, certo? A gente vai ficar invisível, a gente vai fazer um procedimento bem simples aí, correto? Bem fácil, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, primeiramente, né? Vocês têm que abrir o Messenger aí do Facebook. Bom, eu abri aqui o Messenger aqui do Facebook, podemos ver aqui, ó, que tem uma lista de contatos aqui, certo? Das pessoas online aqui, certo? Eu tô online nesse momento, eu vou clicar aqui no meu ícone aqui, beleza? Podemos ver aqui, ó, que tá o ícone verde aqui, escrito disponibilidade aí, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tô online no momento aí, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui e a gente vai vir e desativá-lo aqui o online aí do Messenger do Facebook, certo? Vou marcar essa opção, aqui ele vai perguntar se você quer realmente confirmar pra desativar aí o Messenger do Facebook, que é o status online. Eu vou desativá-lo, certo? Vou voltar aqui novamente, voltar. Podemos ver aqui a cotocalice aqui das pessoas que estão online aí no Messenger do Facebook. Consigo visualizar o horário aqui que a pessoa está online, certo? Ela não vai conseguir ver porque eu vou estar realmente invisível, certo? Bom, esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Já aproveite e já deixe aquele like. Um forte abraço e obrigado e fui!